Fala molecada, Geração Gamer chegando com mais um episódio da nossa Master League com o Manchester United e bora direto pras negociações. Tá ligado que no último episódio a gente já tinha feito a venda do Bruno Fernandes, 142 milhões lá pra Juve. E temos uma oferta do Sancho que aceitamos no último episódio também, 101 milhões. Com isso a gente tá com 318, é muita grana cara, recusamos a oferta aí do Van de Beek que eram 39 milhões, mas com essa grana toda a gente já investiu aí no Mané. Porém, olha só, o Mané e o Bayern de Munique aumentaram demais as taxas, no caso 26 milhões a mais o Bayern pediu e o Mané mais 1,3 milhões de salário. Então vamos tentar renegociar esse valor, tentar abaixar aqui pra 121 a oferta pro Bayern e no caso dele cara, mano tá muito caro 13, vamos dar 11 e a gente aumenta aí bônus de vitória e de gol e um pouquinho de atuação. Hoje temos 34ª rodada contra o Arsenal, depois o Burnley, dois jogos da Premier antes de chegarmos às semifinais da Liga dos Campeões contra o Leicester City. Situação é essa, 4ª posição, 64 pontos a 1 à frente do Liverpool, o G4 é o que dá a vaga aí pra próxima Champions, se a gente cair fora dele, aí o bicho vai pegar e a demissão é certa. Sejam muito bem-vindos então a mais um episódio, já fortalece o trampo aí, detona no like, se inscreve aqui embaixo se ainda não for, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo e ative o sininho todo mundo aí pra não perder os próximos vídeos. Tem vídeo 10h30 e 6h da noite ou 6h da tarde, como queira dizer, todo santo dia. E pra todo mundo que ainda não me segue lá no Instagram, segue agora pra acompanhar os bastidores e enquetes dessa e de todas as séries que rolam, tanto aqui quanto lá no Geração Gamer 2. O nosso canal secundário, que aliás, se você não curte, não conhece, tem o link aqui abaixo na descrição também, lá tem futebol mobile, muito futebol mobile. E autoriza o árbitro pra cima do Arsenal, hein? Vamos meter o louco pra vencer esse jogo no estádio deles. Vamos lá, De Jong. Olha a jogada, Alex Telles passando, o Neymar deu opção, recebeu na esquerda. Ney ainda jogando como ponta, mas em breve será meia atacante. Meteu bola na área e ele sobra com o De Jong. O tapa é no Bruno Guimarães, chamou o Antony, vai, vai, bisaca pro Antony, chegou, acelerou, bateu o goleiro, defende Neymar, tenta o rebote. Ainda com o nosso time, bola do Telles, tava impedido, Ney. Cara, um pouquinho bem à frente, aliás. Vamos lá, De Jong, boa bola no Bruno Fernandes. Tem mais atrás do Alex Telles, olha o Neymar pedindo por dentro, preparou o canudo, bateu em cima. Bruno Guimarães, mais uma bola aí pro United, passei errado pro Antony, recupera, sobrou com ele e bate, bateu pra fora. Cara, não pode dar um vacilo desse. A gente tá doido pro Neymar jogar cada vez mais e mais, mas ele tá cansando muito rápido, porém o seta pra baixo da vez é o Antony. Vamos colocar aí na opção, mano, o Sancho, o Sancho ponta direita, ele já foi vendido, mas a gente deixa ele. O Albameyang tá cansado, deixa o cara descansar. De Jong, passe de prima, aí o Bruno Fernandes. Papai Cris tá nela, já viu o Ney, bola com ele, vai no 1-2-A, tabela funciona, bebê, olha o Neymar. Neymar, para no Ramsdale. Gabriel Martinelli, para no DG, a cara, cara, com o nosso goleiro. Vem bola do Odegaard na área, tirou nada, defesa Gabriel de novo. Não, agora eu te hernei. Ih, complicou, hein? Complicou, Morata na cara, DG, a salva no rebote lendário. Duas vezes os caras sozinhos, mano. É gol do Arsenal, gol do Calerron. E com o fim da 34ª rodada, a gente sai do G4. Caraca, mano, nesse momento fora da próxima Champions e muito ameaçado de demissão se a gente não ficar no G4. Vamos olhar a resposta aí do Mané, hein? Aparentemente, nossa, véi. É, cara, até o momento, aceitou diminuir, né? Eram 13 milhões o salário, caiu para 12 e a oferta 132. Eu acho que vale a pena, hein? Sai de uma, né? Sai de uma... Mas tá muito caro, véi. Ele tá caindo em overall, mano. Ele tá caindo. Precisamos, então, de um outro ponto à esquerda. O som a gente teve quase contratando ele no último episódio. Vamos ver se ele sai mais barato que o 132. A multa é de 157, mas a gente vai oferecer 102 para o Tottenham. E negociando direto com o salário dele, tá até mais alto do que o do Mané. Porém, mano, aí já vale a pena na economia que a gente vai fazer com 30 milhões de euros. Se ele não der muito bem, tem o Sterling. O ponto à esquerda do City, 27 anos. Inclusive, é mais novo, né? O som e o Mané aqui estão com 29. O Sterling pode evoluir ainda. E a gente pode oferecer, cara, 126, né? É um cara bem mais novo. E o salário ali, inclusive, tá bem mais baixo. Vamos meter 11.400, dá um pouquinho de bônus de atuação de gol e de vitória também. Estamos em uma incógnita, porque o time precisa vencer. E, ao mesmo tempo, o próximo jogo é o primeiro das semifinais da Champions. Papai Cris seta para baixo, vai dar lugar para o Alba Meyang. Bruno Fernandes já está em fim de contrato. Eu vou meter aquela, né? Manda o Ney ali para jogar. E a gente acha um outro, o Rashford. Também já está sendo negociado em breve. Talvez ele vai jogar como ponta esquerda e o Ney como meia atacante. O Trafford está lotado. A torcida segue apoiando o nosso time para cima do Burnley. É obrigação vencer esse jogo na moral. Sem brincadeira. Já eleva a seta para cima e o Neymar armando jogadas. Rashford para o Alex Telles. Vai encarar Alex. Trouxe ela, viu o Anthony para bater. Anthony! Bota o goleiro para trabalhar. Aliás, o time já começa bem melhor do que o jogo contra o Arsenal. Alex Telles volta para marcar. Tem bola do Burnley. Sérgio Ramos. Enfiada de bola aí para o Rodrigues. Sérgio Ramos. Tirou, mas tirou para o meio. Dejeia. Espalma para escanteio. E o Robert já vai mandar essa no primeiro pau fácil para o Bissaka. E vai dar um contra-ataque, hein? Olha o Alba Meyang. Girou bom demais aí para o Ney. Já tem o Bruno Guimarães, mas todo mundo ficou marcado de repente. Bola esticada no Anthony. Para encarar o Anthony. Tentou a caneta. Tomou um soco na cara. É falta e cartão amarelo. Bruno Guimarães. Passe para o Anthony. Esticada no Alba Meyang. Olha o Bruno de novo. Sozinho, solitário. Na ponta direita. Limpou. Rolou para o meio. Alba Meyang. Bota o goleiro do Burnley para trabalhar de novo. Vamos lá, Ney. Cobrança de escanteio. Vem na boa para o Rashford. Nossa, velho. Conseguiu subir ali, mas testou mal demais. Dejeia já manda ela para o Alex Telles. Dominou. Esquisito demais. E quase perde. Vai, recupera. Isso. Sérgio Ramos. Sai no Alex. Tapa de primeira é tua, De Jong. Vamos sair para o jogo. Rashford está pedindo. Vem de tabela. O Ney está no meio. Solitário, Neymar. Já dá o tapa aí no Bruno Guimarães. Ashu Antony. Tem para o meio. O Alba Meyang enfiou ela no Neymar. Aí não, velho. O Alba Meyang estava mais fácil. Bruno Guimarães de novo. No Antony. Ney pede. Recebe o Neymar Júnior. Vamos chegar. Neymar preparou. Para fora essa bola do Neymar. Ele chuta muito bem. Passou triscando a trave. Segue o 0x0. O United pressionando. Mas a bola não entra. Aí tem que ficar ligado nesses contra-ataques do Burnley. Bola ali. Van Bissaka não afasta. Sobra de novo com o adversário. O Taylor mandou na área. Opa! De Gea. Alex Telles tem pressa. Vai ganhando ali na força física. O Rashford está livre. Bola com ele. Vamos. Alex Telles está na passagem. É só esperar. Isso. Momento exato. Alex Telles brecou. Limpou. Olhou. Cruzou para o Albameyang. Defesa tira. Bruno Guimarães na sobra. Aí com o De Jong. Rashford. Já viu o Ney. Vamos lá Neymar. Mete essa aí. No Bruno Guimarães. Trouxe ela para dentro da área. O toque. Marcado. O Antony. Caraca. Não dá espaço para a gente finalizar. O time segue com a posse de bola. Afasta ali. Tem passagem. Alex Telles dominou dentro da área. Desarmado. Cara. Não dá. O time dele está em uma retranca absurda. A gente vai ter que meter um zagueiro lá na frente. Falta aí para os caras. Vamos no manual. De Gea. Nossa senhora. Como que pega. 1 a 0 para o Burnley. Cobrança de falta. A gente foi pego ali no contrapé. Eu dei um passo para o lado. Ele mandou no outro. Se liga. Neymar vem buscar o jogo. Vamos sair time. Aí De Jong. Abre. Vai. Vai time. Desce. Alex Telles. Já tem o Rashford pedindo. Dominou. Girou. Tocou para o Ney. Vai Neymar. Prepara a falta. Neymar cavou. É a chance do empate. O clima. Opa. Neymar foi para cima. Neymar saiu na porrada com camisa 9 do Burnley. Depois dessa falta ali que quase foi um pênalti. Mano. O clima pesou. Moleque. E a bola para empatar esse jogo. Capricha Ney. Capricha Neymar. Capricha Neymar. Nossa senhora. Impressionante. Se liga na cobrança. Pegou no cara lá de trás. O cara que não estava na barreira. A barreira abriu essa bola e ia lá na rede. É brincadeira mano. E o De Gea foi para a área. Neymar na cobrança. Levantou. Fechado demais. Tirou. Voltou. Olha o De Gea. Olha o De Gea. Preparou. Bateu. O De Gea. Gol. Do Manchester United. De Gea é gol de goleiro. Na cobrança do Neymar. Goleirão. Socorro para o meio. E a gente toca do Alex Teles para o De Gea. Chute de atacante. De camisa 10. De goleador. De tudo relacionado a gol. Menos defesa. O De Gea está demais. Olha o domínio. E a bola colocada moleque. Lá no cantinho. O goleiro adversário sequer pulou nela. Inacreditável gol de goleiro. E o time vem aí para o último ataque. Quem sabe. Olha o Neymar com o Bruno Guimarães. Chegou. Tocou para o Aubameyang. Estava impedido. Não era para ele. Cara. Era para o Sérgio Ramos. Dos males o menor. O De Gea nos salvou na Premier League com aquele gol. A gente segue agora dois pontos do Liverpool. Seriam três. E praticamente o adeus. Faltam três rodadas para o fim agora. Temos atualização nas negociações. O Son recusou. O Tottenham não quis nem conversa. E o Sterling? O City está pedindo mais cinco milhões. Ele tem o mesmo overall que o Mané. E três anos mais jovem. Cara. Aí está uma boa. E o salário inclusive é mais baixo. Apesar dele estar pedindo um pouco a mais. Cara. Mané ou Sterling? Mané ou Sterling? A experiência do Mané. A qualidade que a gente sabe que ele tem. Ou Sterling que já está duas, três temporadas mantendo 86. Ele também não evolui. Cara. Precisamos definir aí quem será o contratado. Eu quero que vocês comentem mais. De repente a gente contrata até o Vinícius Júnior. Eu não queria ele pela série que a gente já faz de rumo ao Estralato. Mas no caso, velho. Ele está com o valor mais acessível de todos. Comentem aí que a gente vai decidir. Por enquanto, cara. Eu estou numa incógnita entre o Mané e o Sterling. Talvez até o Vinícius Júnior. Quem vocês querem? Qual dos três? Comentem aí. Já que eu sou, mano. Ele já está descartado. Não quis nem aceitar a conversa. De Gea meteu o gol. Mas dessa vez é Champions. Então vamos lá de Buffon. Seta normal. De Gea seta para baixo. Vou ter que sacar o Alex Telles. Vamos com o Luke Shaw, mano. E de resto, o Anthony também. Infelizmente, está seta para baixo. Vamos de Sancho. E lá o outro. O Bissaka. Lateral direito. Também seta para baixo. Vamos de Diogo Dalot. Time perfilado. É o primeiro jogo. O mando de campo é do Leicester City. Um bom resultado aqui seria um empate. Mas na medida que a gente está jogando o episódio de hoje, temos que vencer, cara. Bola está rolando para dentro dos malucos. Aí já o Cristiano dominando. Tocou ela para o Ney. Neymar Júnior. Marcado. Vamos voltar a jogada com o De Jong. Aparece ali o Sancho. E o Naiter começa tocando bem. Bruno. Vai. Cristiano. Tabela com o Sancho. Vai. Robozão. Robozão. Goal do Manchester United. Aos 5 minutos. Cristiano. Vera Ronaldo precisou só desse tempinho. Deixaram ele descansar no último episódio, mano. Ele vem igual um monstrão. No último jogo, aliás. Ele vem igual um monstrão para fazer 1x0. Robozão. Vamos lá, mano. Começamos bem. Esse canteio para o Leicester. Eles já tentam responder na sequência. Luke Shaw. Afastou. E o Sancho retoma essa posse de bola novamente. Dispara ali. Vamos lá no gás. No pique do moleque doido. Cristiano está dando opção. Ele toca. Já passou pedindo, mas ficou marcado. Cristiano segura. E aí é desarmado. E aí é desarmado. Manguimarães. Aí com o Fernandes. Tocando para o Sancho. Está livre o Neymar. Bola para ele. Caprichia Neymar. Bota o Schmeichel para trabalhar em dois tempos. Bola para o Sancho. Está pedindo o Cristiano. Lançamento para ele. Evans tira. A bola volta. É do United. Ruta para o Neymar. Posição legal do Ney. Goleiro sai. Limpou o goleiro. Chegou o zagueiro. Travou. Opa. Olha o pênalti. Aê. É. Suvar vai ter que checar o lance. Momento exato. Schmeichel na bola. Foi na bola, cara. Olha a mãozinha dele em salvadora. E depois no lance. Neymar foi correr. Tropeçou em cima. O Neymar que procurou o Schmeichel. Cambalhota para os dois lados. Segue o jogo. Diogo no alto. Ganhou de cabeça. Vai acabar o primeiro tempo. O Juizão. Vamos apitar. Fim da primeira etapa. Cristiano Ronaldo ao seis. Vai o Bruno Fernandes. Etapa para o Neymar. Vamos dar um gás Ney. Chega ali. Cristiano passou. Bolão do Neymar. Olha o robô. Oche, Michael. Sai bem demais o goleiro dinamarquês. Nesse time. Vamos lá, meu latera. Traz o time para frente. Esticou um bolão para o Sancho. E ele vem. No gás. Na velocidade. Linha de fundo. Cruzamento no chão. Cristiano na trave. Na trave. Essa bola do robôzão. Era o segundo dele. O segundo do Manchester. No cruzamento venenoso do Sancho. Enfiada de bola ali. Complica Sérgio Ramos. Eu tive que dar o carrinho, cara. Mas ela para ser falta e não pênalti. Vai aí o Sérgio Ramos tomar. Qual a cor? Qual a cor? Do cartão. Amarelo. Amarelo saiu baratinho, hein, moleque? Na moral. Olha só a chegada. A gente veio no carrinho. Oh, quase fora da área. Era para ser fora. Mas deu o pênalti, juizão. Aí é a hora do Buffon brilhar. O De Gea já brilhou na Premier. Buffon agora na Champions. Agora, agora. Nossa. Vard, mano. No meio do gol. O Leicester City empata o jogo. Vamos deixar o nosso time um pouco mais ofensivo também. Sérgio Ramos tira. Tirou estranho. De Jong completa. É tua, Neymar. Agora. Dá o gás. Bota a velocidade. O Cristiano está passando. Está pedindo sozinho. Que bola. A jogada foi maneira demais. Vem roubou. Schmeichel Spalma. Bruno Fernandes para colocar essa na área. 45 minutos. Bola no Schmeichel. Tirou. Volta aí com o Leicester. Vamos pressionar que essa é nossa. Vai ter mais um ataque. São quatro minutos. Já cresce. Aí o De Jong. Bruno Fernandes. Opa. Falta nele. Bruno Fernandes. Dá para bater dali, hein. Ele tem cacuete para essa. Preparou. Mandou a pancada. Schmeichel. Em dois tempos a bola quase entra. Vai acabar o primeiro jogo das semifinais. Manchester United está mal, hein, velho. A gente está mal. Mas jogamos até bem aí na Champions. Deixamos um empate num pênalti que o Vardy converteu. É isso, né, cara. E além de ponta esquerda, a gente também precisa de um ponta direita. Já que a gente vendeu um dos nossos, né. A gente está ligado nessa parada. E olha o Bayern de Munique 2x0 lá na Ucrânia para cima do Shakhtar. Praticamente carimbando a vaga para a final. É isso mesmo, né. A gente vendeu o Sancho aí por 101 milhões. Bruno Fernandes, meia atacante. A gente está tentando colocar o Neymar nessa. De repente a gente até desiste, né. E busca um outro meia. E no caso, um outro ponta direita também. Mas vamos deixar tudo isso aí para o próximo episódio, né, mano. Esse aí já teve maneiro demais com o golaço do De Gea. Tamo junto e até a próxima.